Gente, eu preferia estar em 10 fazendas do que estar aqui fora assistindo, é muito pior, é muito pior, porque lá dentro a gente consegue se defender, sabe? E aqui fora a gente assiste e quer defender e não pode. A gente quer quebrar a televisão e não pode porque vai dar prejuízo, a gente quer ablar aqui no Instagram, não pode porque vai ser cancelado, a gente quer escunhabar, não pode porque vai ser cancelado, tem que, ai meu Deus. E eu aí nessa casa, gente, eu já tinha tretado com metade, aí vocês falam, aí eu vi uns comentários, a mãe do poder, a mãe do rico quer forçar, gente, não tem como você não brigar numa casa, que é pra 5 pessoas apenas, tem 32 pessoas, e quem acompanha a minha mãe sabe que a mãe tem esse temperamento explosivo mesmo, e essa menina que chegou ontem, não esqueci o nome dela, gente, mas de verdade mesmo, eu não sei como a menina se chama, acho que é Carol, eu ainda não sei, é a que tava na moção, que não entrou e foi pra vila, ela já chegou querendo causar, deixa eu explicar a vocês, o pessoal da vila tão com a comida reduzida, tão tudo com fome, e essa Carol, ela tava no hotel, tava se alimentando legal, entendeu? Aí ela chegou na casa e disse que não queria pizza, porque teve que escolher ou comer pizza ou botar 10 pessoas dessa casa laranja pra outra, sendo que o pessoal tá com muita fome, aí o pessoal queria pizza, e ela falou, não, vamos botar 10 pra outra casa, sendo que ela tava no hotel ela tá comendo, tá alimentada, tá com o bucho cheio. Ela é aquela pessoa que estava faltando em qualquer reality. Então, a gente já passou por dois realities flopados, então chegou a hora de mudar. Ela é barraqueira, ela vai trazer conteúdo para o público. E a minha mãe, ela vai trazer isso pro público, baixaria, confusão, gritaria, dedo na cara. Entendeu? Ela não tem medo de botar a cara tapa. Ela não tem medo de se expor, ela não tem medo de cancelamento, ela não tá nem aí pra esse negócio de ser cancelado ou não. Até porque ela não sobrevive do dinheiro da internet, então ela vai se entregar. Eu já vou adiantar a vocês, os próximos histórios, os conteúdos dos próximos três, bem, só vai ser eu chorando, eu discutindo, eu gritando e assistindo aquela televisão. Eu não vou ter mais vida social. Se você for meu amigo, não me chame pra sair. Se você for ter uma festinha, não me convide, porque eu não vou. Minha vida agora vai ser ali, em prol da minha mãe aqui nesse reality, gente. Ai, meu Deus. A segunda, fui eu, fui minha mãe, pronto, chega. Mais ninguém mais não. Tem um dia só que comecei, eu já tô mal. Gente, eu sabia que era horrível acompanhar algum, como fala, algum familiar seu, em reality. Porque quando a Thaís Teixeira entrou na fazenda, eu sou muito amigo da Thaís, então eu sofri muito ela sendo minha amiga. Avalia eu vendo minha mãe lá. E eu fico lendo os comentários, nas páginas, que fica sendo vídeo dela, o pessoal fica falando que ela tá forçando, que ela é forçada. Mas eu queria que as pessoas vejam que realmente ela é assim, ela não é forçada, ela é barraqueira mesmo. Minha mãe, ela é barraqueira. Ela não leva desaforo pra casa. E filho de peixe, peixinho, é eu já peguei isso dela. Ela não tá querendo me imitar no reality. É muito difícil, gente. Eu fico lendo os comentários, eu já tô ficando com ansiedade, eu já vou até falar com o psicólogo, falar com o Bruno, né? Pro Bruno poder marcar. Porque é o Bruno que conhece os psicólogos, eu não conheço nenhum. Marcar o psicólogo pra mim, porque eu vou fazer terapia, eu vou precisar. E outra coisa, viu, gente? Eu não passo por não também, viu? Se a minha mãe tiver atitudes que não são legais, eu vou ser o primeiro a falar. Gente, realmente, a atitude dela não é legal. Sendo que quando vou tacar reto é na minha mãe, né, gente? Minha mãe, eu vou tacar com ela até o fim. Mas se ela tiver atitudes que não são legais, eu vou ser o primeiro a falar a você. Gente, realmente não tá legal essa atitude. Realmente ela tá errada. Minha família não tem essa não, gente. Se ela tiver errada, a gente vai ser o primeiro a falar. Mas não vamos tacar reto, porque é minha mãe. Eu amo ela, independente de tudo. Mas se ela tiver errada, eu vou falar. Gente, realmente não foi legal. Realmente ela não tá certa. Não... Isso não, gente. A gente sabe perder também. A gente também é... A vida é isso. Perder ou ganhar. Beleza? Gente, eu tô botando esse filtro é porque... Eu tô assim. Eu tô cheio de olheiras, olha. E eu disse a vocês que quem mais comentasse no vídeo... Eu ia dar isso aqui. Acabei de mandar. Tá aqui as duas pessoas que eu escolhi. Meu Deus, eu só vou... Não, fala isso não que tá repreendido. Mas haja dinheiro que eu vou gastar. Vou que vocês só comentam se a gente dá isso aqui pra vocês. Mas essa aqui foram as duas pessoas que eu escolhi. Essa de cima aqui eu já dei, que ela me respondeu. A segunda ainda não respondeu. Ainda não me respondeu. Mas quando ela me responder, eu também vou dar o dinheiro. Mas foram elas duas. Gente, olha. Nossa vida agora é essa aqui, olha. A Bruna como entende mais... Bruna que já entende. Como é que é, Bruna? Fica assistindo. Pra quê? Porque se tiver coisa importante, a pessoa pede o vídeo pros meninos que gravam. A gente tá com a equipe, gente, que tá gravando 24 horas o pay-plans. Aí o Bruno viu alguma cena legal, aí o Bruno manda eles gravar e mandar pra eles. Acabalou. A Bruna já tá experiente. Próximo reality show, contratem ela. Tô dormir, que hora tô? Quatro e pouca. Quatro e pouca, a Bruna foi dormir, gente. Olha as blusas. Bruna, a gente pode enviar pra outros fãs já poder, né? A gente pode enviar. Eu vou treinar com a blusa dela hoje na academia. Tem mais aqui. Gente, eu tava dormindo. Dormi uma horinha. Tava muito cansado. Atualizações da poder. Tô aqui. Então, é muita gente, gente, pra tá encontrando ela. Aí passa uns flashes só. Cês tão entendendo a dinâmica do jogo? Eu também não tô, mas é o seguinte. Dez daí, de setenta pessoas, vão subir pra mansão, onde realmente vai acontecer o reality. Que são vinte pessoas no total. Dez já estão escolhidas. E falta escolher dez. E quem vai escolher? A gente tá aqui fora. Então, quando abrir votação, eu vou contar muito pra gente de vocês, pra vocês colocarem pro dedo dentro da mansão. É, bem estranho. É, bem estranho. Gente, olha o poder. Graças a Deus, a câmera parou um pouco aí. Tu não tava fazendo dez coisas até, ó. Mas é o momento dela. Eu tô aqui falando de coisa, entendeu? Como eu assisti. Pfff. Poxa, já tá falando de bebê até aí. Poxa. 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 Tá o que? Você tá aqui todinha solteira. Ela tá namorado com um cara... Ela é quem tá dizendo, né? A gente vai descobrir isso quando ela faltava.